E a gente vai começar falando do movimento negro, gente, porque nas últimas semanas a gente acompanhou vários movimentos de combate ao racismo nas redes sociais devido ao caso que ocorreu nos Estados Unidos com a morte de George Floyd, um homem negro que foi asfixiado por um policial. Mas de fato, o que nós podemos fazer no nosso dia a dia para combater o racismo? Para falar sobre o assunto, eu entrevistei o Darok Viana. Ele é presidente do Conselho Municipal Afro. Vamos ver. Oi, Darok, tudo bem com você? Oi, Mira, tudo bem e você? Tudo bom, graças a Deus. Obrigada por falar com a gente, viu? Que bom, eu também estou muito grato por estar aqui hoje. Darok, a gente está num momento que não era nem para a gente estar aqui discutindo sobre isso, né? Mas já que estamos com um movimento muito grande aí pelas ruas e também pela internet contra o racismo, a gente vai aproveitar para aprofundar um pouquinho mais esse assunto. Eu queria te perguntar o seguinte, tem que se gritar, tem que se falar nas ruas, tem que fazer os postes, mas eu acho que tem que mexer também um pouquinho no jeito que, nas atitudes que a gente tem no dia a dia. Queria saber de você, o que você acha que a gente pode fazer e deve fazer no dia a dia, né? Às vezes que passa desapercebido, quando a gente enfrenta ou está perto de uma situação racista, ou então mesmo em relação ao respeito? Bom, Miran, o racismo, as situações de racismo costumam travar a vítima que sente, né? Que vivencia no momento. Então, a primeira atitude seria o acolhimento. Não deixar aquela pessoa sozinha interferir, intervir no momento que a situação racista estiver acontecendo. Uma segunda atitude de responsabilidade é que nós procuramos os meios legais para isso. Isso serve tanto para a vítima quanto para quem viu e presenciou a inabilidade da vítima em poder fazer algo no momento. Além disso, que é o básico do que a gente precisa para discutir sobre racismo, a gente vive o racismo no dia a dia, na nossa família, nos nossos ambientes de trabalho. E muitas vezes, no ambiente de trabalho e na família, não possui uma pessoa negra justamente para passar ao seu lado, para passar a sua visão sobre aquela situação racista. Então, ocupar esse espaço no trabalho e na família também é muito importante. Uma frase que vem sendo dita é Não adianta não ser racista, tem que ser antirracista também, então combater diretamente. Tá, perfeito. Então, a gente viu alguma situação, a gente presenciou alguma situação, pode meter a colher aí para ajudar na defesa, né? Tá certíssimo, também concordo com você. E me fala uma coisa, nas situações do dia a dia que você disse agora, né? Que você passa, que todos passam, quais são as que te chamam mais atenção? O que que vive acontecendo no dia a dia? São o quê? São olhares, são cargos mais baixos, são salários mais baixos. Onde que é que o bicho pega aí, Darok? Bom, a gente tem questões desde a vivência diária mesmo, quanto da estrutura do que é o racismo no Brasil. Então, semana passada mesmo, acho que era essa tuba, aconteceu com uma amiga minha, de ela estar no mercado e ser seguida por um segurança. E chegou a ser agredida pelo gerente, pela segurança. Isso acontece diariamente, olhares desconfiados. Só que, também existe a parte da estrutura. O racismo, ele não é apenas uma questão de costume, também como as instituições se portam. A partir do momento que negros não estão nas principais profissões, que estão recebendo menos, a partir do momento que negros não estão nos cargos políticos, nos meios de decisão, o racismo, ele tende a se perpetuar. Uma vez que a gente vive hoje a nossa estrutura econômica baseada nos mesmos setores que mandavam na época escravagista. Então, o racismo, ele se perpetua. Essa seria a minha próxima pergunta. O que é que tanto estão falando, neste momento, do racismo estrutural? O que é isso? Quando eu escuto isso, eu fico pensando lá longe, nos antepassados que vão passando de geração para geração. Tem a ver alguma coisa assim? É uma coisa que fica enraizada? Tem a ver com a questão cultural, sim, de costumes, mas tem muito mais a ver com a maneira com que o Estado pode combater ou não a questão do racismo. A partir do momento que negros não conseguem acessar o mercado de trabalho, é o racismo estrutural agindo. A partir do momento que negros são vistos socialmente como bandidos, inclusive teve até uma polêmica dias atrás sobre isso, sobre o racismo existir porque os negros roubam, a partir do momento que os negros são escanteados para as periferias, tudo isso faz parte do racismo estrutural. Então, não é só a questão da injúria, só do xingamento, é a questão do acesso, da oportunidade também. Tá, entendi. E outra coisa que me chamou a atenção agora também nesses movimentos que estão tendo são os cuidados que nós devemos ter com as palavras que nós usamos. Muitas vezes, algumas palavras, eu mesma usei uma esses dias que não sabia que fazia parte dessa mudança, porque a gente fala acostumado, sem ter a intenção de agredir. Quais são essas palavras que a gente deve prestar mais atenção em relação ao negro e ao preto? Eu também ouvi muito isso, que o certo sempre foi negro, agora o certo é sempre falar preto. Como que a gente deve se portar em relação ao vocabulário? Você acha que isso é importante também? É importante ter um vocabulário não racista, porém também há de se entender que o vocabulário também é cultural, né? Sobre a questão do negro e preto, por exemplo, se nós pegarmos aqui no Brasil, o costume, até na própria negritude, é que a palavra preto seja a ofensa e não a palavra negra. Já nos Estados Unidos, é o contrário disso. Então, a gente precisa fazer um balanço realmente no cenário que a gente está vivendo também. Não adianta eu chegar em qualquer pessoa negra que não tem esse conhecimento de relações raciais ainda e chamar ela de preta de primeira, talvez ela fique até ofendida mesmo. Mas o que mais importa é a nossa intenção ao falar. Certo. Sobre algumas palavras que a gente pode tirar do vocabulário, palavras e termos, por exemplo, a palavra denegrir, que vem do tornar negro. Se você for ver no dia a dia, não vai ser uma questão pesada, mas a gente pode trocar por depreciar, que teria o mesmo sentido. Hoje é serviço de preto, dia de branco, esse tipo de colocação. É mais uma questão de observar o que a gente pode mudar do que ter uma lista de palavras por si. Perfeito. E é importante, porque essas pequenas mudanças, elas vão mexendo no todo, né? Não tem jeito. E eu tenho um filho adolescente barra adulto de 19 anos e acompanhando a geração dele, Darok, eu percebo que é uma geração, assim, muito mais aberta do que a minha, por exemplo, né? Em relação à homossexualidade, em relação a tudo, eles são mais abertos e eles ficam assim, eles defendem muito mais do que a minha geração defendeu, né? Você acha que as coisas tendem a mudar? Você acha que as gerações futuras vão estar mais livres desse preconceito ou não? Eu acredito, tendo a acreditar que sim, só que depende muito de nós, né? Eu acredito que a construção do que a próxima geração vai ter é a base do que a gente está fazendo agora. Sim. Hoje, como a gente colhe o que foi feito na geração passada. Então, principalmente nós que estamos aqui hoje, você, eu, que estamos no meio de comunicação, de tecnologia, dando essa oportunidade para a negritude e capacitando essa negritude para essa discussão, e também não só a negritude, as pessoas não negras também, com certeza o futuro deles vai ser muito mais próspero e de muito mais luta e abertura nesse sentido. Nós temos aqui, eu não sei se você conhece o Mário Bross, né? É um grande amigo querido por todos, né? Ele mora lá em Aracatuba, trabalha aqui no SBT. Esses dias nós estávamos fazendo uma reunião e surgiu um pouco desse assunto. E ele disse assim, eu fui embora, inclusive, chorando para casa, lembrando o que ele falou. Ele disse no final da reunião que a filhinha dele vai sofrer preconceito mais para frente na escola, que isso é praticamente inevitável, por causa do cabelo dela, por causa da cor dela, por causa de vários outros fatores que ela pode se sentir diferente, não inferior, mas diferente dos outros. Eu fiquei pensando, puxa, uma criança, né? Uma criança que não está sabendo nada disso que a gente está sabendo, já começa a sofrer desde cedo. Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Você quer dar um recado para os pais, não só para os pais dessa menininha, como se fosse o Mário, né? No caso, mas também, no geral, de como educar essas crianças para que elas não sintam e não vejam as coisas assim como diferenças? Olha, vou até citar uma história um pouco pessoal aqui. Eu tenho 28 anos hoje, Mira, e faz dois anos que eu me acho uma pessoa bonita, que foi a partir do momento que eu conheci pessoas negras, e talvez essas pessoas negras me falaram o quanto me achavam bonita. Então, o papel da família, do pai, é justamente nesse sentido de apoiar a estrutura emocional dessa criança, não deixar que ela sucumba ao pensamento de que o cabelo dela é feio, de que a pele dela é diferente e feia, ou diferente, né? E, na questão da educação, a gente tem a Lei 10.639, que traz o estudo de africanidade, da cultura africana, para as escolas. É muito importante que o ensino seja antirracista, que quando a gente vai falar sobre a escravidão, não falemos apenas de negros escravizados, mas de pessoas que tinham uma cultura, que produziam ciência, tecnologia, e que foram escravizadas e trazidas para cá, tiradas da sua humanidade. Então, para esse negro, para essa criança, a negra é sabida de criança, ela não é descendente de escravos, ela é descendente de vários povos desenvolvidos à sua maneira e que foram escravizados ao longo da história. Perfeito. Olha, quero te agradecer pela entrevista, quero te dizer que a gente está junto, que o SBT está junto aí com o que precisar, para o que vocês quiserem fazer de divulgação, a gente está aqui e pode contar com tudo isso. E obrigada mais uma vez. Imagina, eu que agradeço pelo espaço. Um beijo, tchau. Beijão, tchau, tchau. Taroque, querido. Um beijo grande para você, muito obrigada, viu?